para ter certeza de que esse sensor realmente existe para o seu smartphone, porque pode ser que... Bom pessoal, eu gravei o vídeo sobre o Satellite Director, explicando como é que se usa o Satellite Director e nesse vídeo que já está com mais ou menos 70 mil visualizações, uma das questões que o pessoal tem mais colocado lá é para saber se o smartphone dele é ou não compatível com o Satellite Director, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês a identificarem se o seu smartphone é ou não compatível com o Satellite Director. Bom, para o aplicativo funcionar e informar para você os dados para a sua região daquele determinado satélite que você quer apontar, ele precisa ter o GPS, que atualmente é uma função bastante comum em todos os smartphones. No entanto, para que o Satellite Director funcione perfeitamente para mostrar para você o Azimuth, que é o mais interessante, aquela bolinha que indica em que local está o satélite, qual local correto está o satélite, é necessário que o seu smartphone tenha a bússola, que é também chamada de compasso. Nem todos os smartphones têm bússola ou compasso, então é bom você arrumar aí alguns sites que informem características de smartphones e procurar pela característica do seu smartphone se ele tem bússola ou compasso. Os dois nomes indicam o mesmo tipo de sensor no smartphone. No meu caso aqui, só para fazer um teste, eu estou pesquisando sobre o smartphone Zenfone 2. Estou pesquisando aqui no site TudoCelular as características do Zenfone 2. Eu tenho que procurar essas características onde está escrito lá sensores. E ele diz aqui que tem bússola lá. Vocês veem que está ticado lá em verde o sensor bússola, de que existe esse sensor. Esse sensor é necessário para que o Satellite Director funcione corretamente. Se o seu smartphone não tem esse sensor, bússola ou compasso, o Satellite Director não vai funcionar corretamente no seu smartphone. Mas, repetindo, é bom que você pesquise em mais de um site que traz características sobre o seu smartphone ou até mesmo na página do fabricante do smartphone para ter certeza de que esse sensor realmente existe para o seu smartphone. Porque pode ser que algum site indique que o sensor existe e ele na realidade não existe. Eu tenho visto muita gente aí perguntando sobre o Zenfone, Zenfone 1, eu acho. E o Zenfone, pelo que eu estou sabendo aí, o Zenfone 1, ele não tem bússola ou compasso e por isso o Satellite Director não funciona direito com ele. Então, faz uma pesquisa no Google aí, características do celular tal, que é o seu celular que você precisa saber, e procura uma página mais ou menos como eu estou vendo aqui desse site, TudoCelular, vê lá nas opções de sensores se existe bússola. Se realmente existe bússola no seu smartphone, ele funciona corretamente com o Satellite Director. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.